Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar uma receitinha de pão de queijo. Vamos lá? Bom, nós vamos precisar de 4 xícaras de polvilho doce. Pessoal, eu estou usando polvilho doce, eu prefiro, tá? Vamos precisar de 2 xícaras de leite integral e 1,5 xícara de óleo. Vamos precisar também de 200 gramas de queijo, eu estou usando mussarela, pode ser da sua preferência, 200 gramas de queijo ralado, moído, picado, do jeito que você tiver. Um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado, eu prefiro o flocado, tá pessoal? Ralado grosso, mas eu tinha só esse no momento. 2 ovos, meia xícara de chá de sal e eu vou deixar aqui esse tanto de polvilho mais ou menos extra, porque dependendo do tamanho do ovo a gente precisa um pouquinho mais, tá bom? Agora eu vou levar os líquidos para ferver, preciso ferver isso aqui para escaldar o polvilho. Escaldar nada mais é do que hidratar esse polvilho aqui com o líquido fervendo, quente, tá bom? Bom pessoal, aqui está o polvilho, vamos misturar o sal, tá? Mistura bem para poder misturar o sal. Aí nós vamos colocar os líquidos quentes aqui, o óleo junto com o leite, tá bom? Para escaldar o polvilho. Bom, aqui já estou dando uma escaldada no polvilho, agora eu vou deixar isso aqui até dar uma esfriadinha, uns 5 minutinhos, tá bom? Porque eu não posso colocar os ovos aqui agora quente, porque senão eu cozinho os ovos. Bom pessoal, já esperei aqui um tempinho, deu uma esfriada, fica assim a massa mais ou menos, está escaldada, bem gostosa de mexer, ó. Agora eu vou colocar os ovos. Primeiro você despeja um, um pouco, e mexe ele, tá? Fica mais fácil, eu prefiro do que colocar os dois juntos. Essa, na minha opinião, é a pior parte de mexer aqui. Dá uma pressão. Ó, mexer, deu uma unida em um ovo aqui dentro, eu vou colocar o segundo. Bom, continuar mexendo. Gente, a impressão que dá, dá uma olhada aqui, ó, é que não deu certo, que ficou estranho, mas é assim mesmo, tá? A gente precisa incorporar esses ovos na massa. Olha como fica a massa. Bom pessoal, agora nós vamos pegar um pouco desse polvilho que ficou reservado aqui, e vamos atingindo o ponto do nosso pão de quente. aos pouquinhos, tá, gente? Porque isso daqui dá a impressão que ainda está mole e tal, mas na hora que ressecar, você perde fácil o ponto. Tá? Tá? Bom, pessoal, tá assim, ó, olha a textura que tá. Agora nós vamos misturar os queijos, tá? Ó, eu tô usando mussarela picada, que é o que eu tinha no momento. Você pode usar parmesão, meia cura, o que você gostar. E eu sempre gosto de colocar um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado, tá? Eu gosto do flocato, já falei pra vocês, mas esse é o que tá tendo. Agora, só misturando. Ó, gente, esse é o ponto da massa. Tá vendo? Você aperta, ó, ela já começa a soltar na bacia, ó, tá vendo? E você consegue pegar, ó, moldar assim, ó. Tá vendo? Esse é o ponto. Não precisou usar tudo aquele extra que a gente deixou aqui de polvilho, sobrou um pouco ainda, ó. Tá bom? Aí vamos bolear isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui está a massa. Vamos começar a bolear? Ó, pra, se você for comercializar isso aqui e vender, tal, pesa bonitinho, né? 50 gramas, 25, depende do porquê da finalidade que você quer. Mas como a gente tá fazendo pra comer aqui em casa mesmo, eu uso um medidor desse, ó, sabe? De fazer bola de sorvete. Pra ter uma padrão, uma padronização, tá bom? Eu pego aqui um tanto. Aqui, ó. E faço as bolinhas. Ó. Coloco na forma. Que não pode, gente, deixar uma bolinha de um tamanho, outra de outra, uma menor, uma grande. Porque o que acontece? A que tiver menor vai assar primeiro no forno, entendeu? E a outra vai ficar crua. Daí uma queima e a outra não fica legal. Então tem que ter padrão no tamanho, tá? Pra que todos assem ao mesmo tempo. Ó, tomem cuidado com a quantidade de sal que vocês vão colocar. Porque dependendo do queijo que você usar, vamos supor, se for usar só parmesão, use menos sal. Porque o parmesão já é salgadinho, né? Algumas mussarelas também, que são bem salgadas. E é isso, gente, ó. Vamos boleando aqui. Pessoal, ó. Acabei de bolear aqui. Renderam 30 unidades de pães de queijo. Ó, rende bastante, tá? Com aquele tamanho lá que eu mostrei pra vocês, que é do medidor de colher de sorvete. Agora, se você quiser congelar isso aqui, é só colocar do jeito que tá assim na assadeira. Eu passei um pouquinho de óleo, bem pouquinho, tá? Coloca assim no freezer, no congelador que seja. Quando der uma congeladinha, você embala tudo, as bolinhas no saquinho de alimentos, e deixa congelado. E você vai descongelando conforme você for assando, tá bom? Bom, pessoal, eu assei 15 unidades e vou guardar as outras 15, ó. Já dei uma congeladinha no freezer. É só colocar no saquinho e colocar no freezer, tá bom? Bom, pessoal, vou levar aqui pra assar. É que esse forno é industrial. Então, uns 15 minutinhos. O de vocês vai em torno de 25, 30 minutos, tá bom? Bom, pessoal, acabei de tirar do forno. Pena que vocês não sentam o cheirinho daí. Está maravilhoso. Maravilhoso mesmo o cheiro. Bom, pessoal, saiu aqui. Tá quentinho ainda. Vamos abrir um pra ver como é que ficou? Vamos lá. Ui, tá quente. Ó, que delícia, gente. É isso, gente. Faz aí que é sucesso garantido. Dá pra vocês cortarem ao meio e colocar presunto de queijo, peito de peru, rejeio que vocês quiserem, tá bom? Então, uma delícia. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.